Sem licença, para a licença. Será que o filhinho não pode preparar o café dos pais de vez em quando? Acho que pode. Então vem aqui. Vem cá. Vem. Senta ali. Isso é para você. Belas flores para uma bela mãe. Ai, meu Deus. Mamãe. Quem é você? Mãe, você é tão engraçada. E agora está na hora de entregar o prêmio de Os Melhores Pais do Ano. E os vencedores são... Roger e Sherry Rockmore. Aqui está. Um lindo troféu. O que você quer da gente? Nada. Eu só quero que tomem o café da manhã. Música! O que é isso? Sai daqui! Desculpe, é que o monstro me assustou. Sai daqui. Pode. Como? Como? Os salsichas estão esfriando. Enquanto isso, eu gosto da sua careta. Para com isso! Olha, Kenan. Sabemos que você está travando alguma. É, Kenan. Diga logo o que você quer ou então o que foi que você quebrou. Que absurdo! Que insulto! Ken! Ele quer tirar a carteira de motorista. Eu sabia! Sabia! Bom, já que tocamos no assunto, o que vocês acham? Não, não, não. Absolutamente não, não. Isso é um sim? Kenan, já falamos isso um milhão de vezes. Você pode tirar sua carteira quando tiver 18 anos. Antes disso, não. Ah, mas isso não é justo. É, o Mark Graham já tirou a carteira dele. Ken, eu posso cuidar disso sozinho. Mark Graham já tirou a carteira dele. Por que eu não posso tirar a minha? Kenan, acho melhor você se preocupar menos com a carteira e mais em terminar o seu projeto de ciência. O monstro tem razão. A entrega do meu projeto é só na quarta-feira e já está quase terminada. Ué, você ainda nem começou. Você está me ajudando muito. Olha, seria mais fácil pra mim terminar o meu projeto de ciência se eu tivesse carteira de motorista. Eu só queria saber o que é carteira de motorista tem a ver com o seu projeto de ciência. Eu não sei. Sinto muito, Kenan, carteira de motorista só depois dos 18 anos e ponto final. Ah, é? Então vamos, Ken. Eu vou levar meu troféu de volta. E o meu café também. Me dá. Ah, é? Kenan, isso é horrível. Você querendo dirigir e não podendo. Olha, eu, eu, eu acho isso muito injusto, é? Tudo bem, Kel. Eu fico chateado. Olha só, Halley diz que você pode dirigir, mas só que seus pais não querem. Ah, isso deve doer muito. Isso é chato e dói muito, dói muito. Já chega, Kel. Já chega, Kel. E ainda você prepara um café da manhã pra eles, faz salsicha, faz ovos também. E eu ainda toquei um concerto de Vivaldi pra eles. Olha, 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 cara. Só porque meus pais disseram que eu não posso tirar carteira de motorista não quer dizer que eu não posso tirar carteira de motorista. Eu só tenho que ir lá e fazer aquele teste idiota sem eles. Você não sabe dirigir? Eu vou aprender. Mas você tem carro? Precisa de um carro pra tirar carteira de motorista, sabe? Ah, é, tem razão. Eu não preciso de um carro. Aí, só se você quiser fazer a prova a cavalo, os seus pais te deixariam dirigir um cavalo. Só preciso de um otário louco o bastante pra emprestar um carro. E aí, galera? Oi, Mark. Oi, 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 oi. Oi? Por que você tá sorrindo assim pra mim? Agora que você já sabe a sensação de sentar no carro do meu pai, a gente pode sair. Qual é a pressa? Deixa eu dar umas molhadinhas, pai. Aí, vamos baixar a capota? Tá presa. Peraí. Não é um conversível. A capota não baixa. Por que vocês estão colocando no cinto? Ah, pra ter certeza que funciona. Só isso. Aí, Mark, o que acha de me ensinar a dirigir? Ah, talvez no próximo fim de semana. Sim, meu pai viverá. Aí, Mark, o que me diz de ensinar a dirigir agora? Eu, eu acho que meu pai não vai gostar. Ai, meu Deus! Não, para! Ah, voltado! 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 Olha aqui! Ah, relaxa. O vídeo-teima é tão fácil que dá pra... O que será que acontece se você colocar a mão nos seus olhos? Ah, peraí! Ah, tira a mão dos meus olhos! 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 Por que você fez isso? Você está maluco. Você tem que aprender a dirigir de todos os jeitos. Nunca se sabe quando alguma coisa vai acontecer. É, nunca se sabe quando alguma coisa assim vai acontecer também. Ah! Para o carro! Tá, eu vou parar. Se você me deixar usar o carro pra minha prova de direção, você vai aqui. Não! Ah, então valeu! Tá bom! Não pode usar o carro, por favor! Mas para! Ah, então valeu, valeu! Tá bom. Ah, obrigado, Márcio. Acho que vou vomitar. Não! Aqui não! Não, não faz isso não! Eu acabei de limpar o carro do meu pai. Foi mal. Como é que você ainda consegue comer? Fácil. Assim, ó. Ah, tá legal. Valeu, até lá então. Boa notícia, gente! Marquei minha prova de direção pra quarta-feira que vem. Quarta-feira temos que entregar o projeto de ciências. Ah, que mané projeto de ciências. Que mané nada. O teste é de manhã. A gente chega na escola um pouquinho atrasado. Não dá pra fazer o teste outro dia? Não. Se eu não fizer na quarta, eu só vou poder fazer no próximo sábado. E eu não quero esperar. Só tem um problema. Que problema? Vão acabar todos os refrigerantes de laranja? Não. O problema é que eu preciso que um adulto de acima de 25 anos vá comigo. Ou então não posso tirar a minha carteira. Então não vai dar pra tirar a sua carteira. Pena! Espera aí, Márcio. Não, não. Acho que não. Acho que eu conheço alguém que pode me ajudar. A minha vaquinha. A minha vaquinha. Chris! Christopher! Christopoulos! Chrissy! Não me chame de Chrissy. Foi mal. Que que é? É que eu tô com sede. Pode me dar um pouco de... Que eu? Ele tá falando comigo. Sabe, Chris, é que eu vou fazer um teste de direção na quarta-feira. Que máximo! Sabia que a mamãe ainda não me deixou tirar a minha carteira de motorista? Sabe, eu preciso de um adulto comigo pra poder fazer o teste. Por que você não fala com seus pais? Porque eles não sabem. Não! Ele quer dizer que eles não sabem o que significaria pra mim se você me ajudasse a tirar a minha carteira. Ah, meu Deus! Sabe, é que meus pais estão ocupados na quarta e o meu pai achou que talvez você pudesse me ajudar. Seu pai quer que eu faça isso? É, os meus pais vêm em você como se fosse... um herói. Herói? Ah, não sei se é uma boa ideia, não, hein? Ah, se você não acredita, por que não liga pro pai dele e pergunta, hein? Vamos lá mesmo, ué! Não! 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 Não faz isso! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! uns dez minutinhos. Ok! Beleza! Vá! 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 Alô! 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 Oi, Sr. Rockmore! É o Chris! Chris! Como é que você vai? O que eu posso fazer com você? O Kenan disse que o senhor queria que eu fosse com ele tirar a carteira de motorista? Está chamando o Kenan de mentiroso? Como você ousa? Não! O que é isso, senhor? Não é isso, não. Só queria ter certeza de que ele não iria me pregar uma peça. Sabe como é que é? Chris Potter não é bobo. Ah, é claro que não. Alô, Chris. Aqui, a mãe do Kenan. Oi, Sr. Rockmore. Você está gostando de falar com o pai do Kenan? Porque é com ele que está falando. O pai do Kenan. É isso mesmo. Ele está falando comigo, Sherry. Então desliga aí, por favor. A senhora está meio gripadinha, Sra. Rockmore? Sua voz está esquisita. Ela está muito bem. Sherry, desliga o telefone, querido. Vamos desligar o telefone quando eu quiser. Ninguém manda em mim. Chris, Chris, espera um pouquinho. Por favor, eu tenho que... Espera aí, espera aí. Ninguém dá ordens para Sherry. Você está maluco? Alô? Ah, que bom que o senhor voltou. Hã? Quem fala? Vê se é bom, Sr. Rockmore. Agora eu sei de onde o Kenan herdou o senso de humor. Olha só. Se o Chris estava pensando que você era o Roger, estava sentindo falta da Sherry. Ah, isso não faz sentido. Pois é. Já que eu sou um herói para você e tal coisa, eu vou apanhá-lo na quarta-feira. Que horas, hein? Lá pelas nove horas? Olha, eu acho que você está enganado. Oito. Oito está bom. Ok. Até lá, hein? Foi por um pouco. É. Me agradeça. Eu salvei a sua pele. O Kenan, está pronto para a sua prova? Estou. Estou estudando para a prova escrita do teste. O que é isso aí? Meu projeto de ciência. Transforma refrigerante uva em laranja. Ah, que original. Projeto de ciência. É, o projeto de ciência. A entrega é amanhã. Cadê o seu? Eu não fiz. Você não fez? Não. Estava estudando para a prova de direção e acho que esqueci. Mas o prazo que deram para a gente foi de um mês. Eu sei. Esse é o trabalho mais importante do ano. Eu sei. E se você não fizer esse trabalho, você não vai se formar. E sabe o que acontece? Não, não. Você vai acabar nas ruas. E quando você acaba nas ruas, você acaba falando com as árvores. Por trás. É bom, boa noite. Oh, você não vai dormir agora não, esperto. Eu vou fazer um projeto de ciência e você vai me ajudar. Juntos nós vamos conseguir, mesmo que levemos a noite toda. Kena, bom dia. Hora de fazer a sua prova de direção. Kena, 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 Kena acorda. Kena, Kena. Oh. Quase me esqueci. Tá na hora de dormir, então eu vou... Não, 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 não. Não, você não pode dormir. Oh, não, 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 não. Não, você não pode dormir. Ah, tem que tirar sua carteira de motorista. Mas eu tô com solo. Ah, tudo bem. Eu atendo. Oi, e aí, Mark? Não tô afim de brincadeira. Já peguei o carro do meu pai. A gente tem que fazer isso. Tra... tra... travesseiro. O que que ele tem? Ah, nada não. Olha só. Ele tá legal. Eu sou Kena. Tô legal. Tô bonitinho. Ele tá legal. Ele tá péssimo. Não pode dirigir assim. Eu posso sim. Eu posso dirigir. Eu vou fazer o teste. Bom dia. Como é que vocês estão hoje? Ah, bem, bem, muito bem. Não estamos fazendo nada que não deveríamos. Ah, ótimo. Mark, você é um abobado. Você tá entregando a gente. Você só faltou dizer que pegou o carro do seu pai... Que pegou o carro do seu pai e que está nos levando... Para a escola porque nós vamos entregar nossos projetos de ciência. O que você fez aí? Ah, é um vulcão que... que expele lava. Olha só essa bagunça. Não ficou acordado a noite toda fazendo isso, ficou? Não, eu não fiquei acordado nada. Eu já tinha terminado. Faz tempo quando eu fiz o vulcão e as nuvenzinhas. Para mim, tanto faz. Vamos. Temos que pegar o Chris e depois levar o carro para o teste. Você não pode dirigir assim. Eu posso sim. Eu só preciso que me deem os tapas na minha cara. Vai, bate na minha cara. Não, eu não posso te bater. Bate na minha cara para eu acordar. Eu não posso bater na sua cara, mas vou fazer melhor. Eu vou te dar um soco na barriga. Não, eu não. Foi bom? Acordou? Acordou? Ih, quase esqueci meu projeto de ciência. Kenan! Ei, garotos! Esqueceram o vulcão? Mas... Ah... Vou ter que levar isso até a escola. Resumindo. Eles pensaram que a mamãe fosse minha namorada. Aí eu disse não. Ela só está vestida como se fosse a mamãe. Ih! Por que o Kenan está demorando tanto? Ele disse que a prova escrita só demorava 15 minutos. Tá bom. Eu vou chamar ele. Kenan! O Kenan está demorando tanto? Eu vou ver. Oi, aí, gatinha. Tudo bem? Kenan! O que você está fazendo, Kenan? Oi, mãe. Eu não sou a sua mãe. Você nem começou a fazer um teste. Kenan Rocket? Ai, você escreveu tanto a minha rádio. Kenan, acorda. Acorda. Tá bom. Kenan, acorda logo depois de acordar. Eu assino por ele. Eu já sou adulto. Pode me dar só um segundo? Eu estou tentando dar a nota dele. Claro, claro, claro. Pode dar. Eu sou o herói do pai dele. Legal. Dá para o senhor esperar daquele lado? Ali? Beleza. Pronto. Como ele foi no teste? Ele acertou tudo. Ah, é? Deixa eu ver. Olha só. Pronto para o seu exame de vista? Tá bom. Vem para esse lado aqui. Tá bom. Cubra a vista direita com a mão e leia a primeira linha de letras do cartaz. P, F, B, T, 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 O, Z. Tá ótimo. Cubra a outra vista e leia as outras duas linhas. L, P, E, D, P, E, Z, F, D, D. Ok. Perfeito. Obrigado. Agora peça para esse herói mala sem alça assinar por você e faça parte prática do seu exame. Mas antes de você ir, deixa eu tirar uma foto sua. Arrraga. Kenna, 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 acorda, Kenna, Kenna, acorda. Tem que colocar um cinto de segurança. Ai, você tem que acordar para tirar sua carteira de motorista, Kenna. Olha só. Você tem que... Colocar as mãos no volante. Pronto. Agora você vai dirigir bonitinho. Vai dar tudo certo. Obrigado. Não sei se a gente deve fazer isso. Ele está bem? É, tá, ele está ótimo. Certo, esse é o Cannon Rockmore. Exato, é ele mesmo. Eu sou responsável por ele. Eu já sou adulto. Sorte é sua, ele está bem? Ah, está sim, moço. Ele está bem legal e está concentrado. Ah, isso me lembra que ele me pediu para bater na cara dele várias vezes antes de começar o teste. Acorda. Ah, o quê? Onde? Como? Como eu estou indo? Ah, você está ótimo. Você está indo bem. É só tentar ficar acordado porque está na hora de dirigir, sabe? Tá, eu estou pronto. Não tem problema. Tudo bem. Certo. Colocou seu cinto de segurança. Ótimo. Bom, bom, bom. Agora quero que você ligue o motor para mim. Ótimo. Eu volto já. Eu vou ver como estão as luzes sinalizadoras. Eu quero que você sinalize para mim, ok? Tudo bem. Eu sou dirigir. Estou acordado. Tudo bem. Eu não tenho muitos amigos, sabe? O que você acha de ir lá em casa e jogar gamão comigo e com a mamãe? Sai daqui, por favor. Está certo. Para, para. Isso faz parte do teste. O carro, meu pai. Eu não sou o responsável por isso. Ouçou? Pelo menos você se deu bem na prova escrita. Pai, meu. Estava tirando minha carteira de motorista para ir lá em casa. Pegar meu processo de ciências e eu estou vendo que ele funciona. Não é? Não é? Eu não sou o responsável por isso. 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 Eu 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 sou o responsável por isso. Obrigado.